Vou utilizar esse colar que eu já tinha aqui e também um prato ou qualquer superfície que seja fácil para remover a cola quente. Espalho bem o glitter na área que eu vou aplicar a cola quente e depois vou colocando a cola aos poucos, no formato que eu preferir. Pode fazer um círculo, uma gota, um coração, entre outros. Pego o colar e já grudo ali na cola quente. E aí está pronto! Se precisar, utilize uma tesourinha para acertar as bordas. Você pode também fazer chaveiros com as forminhas de silicone, brincos. Olha esse anjinho, que lindo que ficou! Também um ursinho. Legal, né? Abertura Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?